Foi nesse abrigo em Aparecida de Goiânia que o casal de idosos se conheceu há poucos meses. Dona Geralda com 87 anos e seu Antônio com 81. Moram aqui e passam o tempo todos juntos. A gestora do abrigo ficou sabendo do casamento pelo seu Antônio. Eu fui pega de surpresa porque eu estava passando e aí o seu Antônio pegou e me chamou. Falou, Gleice, faz favor aqui. Aí eu fui e ele pegou e falou, olha, eu quero te fazer um convite. Quero convidar você para ser madrinha do nosso casamento. E queria te pedir se seria possível você comprar uma aliança para mim no camelódromo. E aí você aceitou na hora? Aceitei, fiquei muito surpresa, muito feliz também. Foi muito gratificante para mim, está sendo muito gratificante. E uma casinha muito especial, né, pela questão da idade deles. E isso mostra para a gente que o amor não tem idade. No começo, Dona Geralda tinha uma preocupação. A diferença de idade. Eu estou mais ansiosa, nervosa, com vergonha também, porque eu mais nova, nunca passei por isso, passei por... Casei, mas nunca passei por isso aí, que a igreja está aprontando comigo. Seu Antônio já está no abrigo há mais de 10 anos. Ele veio para cá junto com a esposa, que morreu em 2015. Desde então, vivia sozinho pelos cantos. Mas bastou Dona Geralda chegar para conquistar seu coração solitário. Em poucos dias, eles decidiram se casar. Ele falou que me amava, né? Eu falei também, ela me perguntou, e você, Geralda? Eu também gosto dele, amo ele. Agora, com o que eu sei direitinho com ela, deu certo. Dona Geralda diz que acreditou nas promessas do seu Antônio, e que aceitou o casamento na hora. Ela fala que vai casar, mas sabe que se quisesse sair por aí, podia até arrumar uns namorados. É casamento sério, porque se eu quisesse ficar vagando por aí, também ia dar um caldinho, né? Gleiciane conta que a idosa era bastante agitada, mas melhorou muito depois que começou a namorar. Ela quer namorar, né? Pediu até umas coisinhas aí. Só depois de casar? Mas só depois de casar. Então, no máximo que acontece é um selinho, um beijinho de mão. Ele é uma pessoa bastante carinhosa, com ela, atencioso. O casamento será na próxima sexta-feira, dia 22. Depois, eles devem morar na mesma kitnet no abrigo. Ela quer ter a vivência do matrimônio. O casamento foi marcado meio que de última hora, tudo na pressa. Isso justamente porque a dona Geralda é a mais apressada do casal e quer casar o quanto antes. O pessoal aqui do abrigo está fazendo de tudo para que esse casamento aconteça já na sexta-feira, mesmo sem ter nada. Eles estão atrás da aliança, estão atrás de cama para o casal e de todo o material para que esse casamento aconteça. Agora, a dona Geralda, ela garante que por enquanto só está rolando um selinho mesmo. Ela disse que beijo de verdade e algo mais só mesmo depois do casamento. O casamento dos idosos mostra que sempre há tempo para ser feliz. O amor pode surgir em qualquer lugar. Que eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Que eu tenho amor de Deus Na verdade e tipo vocês três